Música Bota na forma esses meiços do tio Florencio Que a indiana nova é contratada do patrão E o João Cabelo com a patada instância velha Cedo reparte a cavalhada pros seus peão Forma cavalo, grita o velho na mangueira E uma gateada mete as patas no ser bruto Grita pra o Juca escorado na tronqueira Que a pachola tira as cosca do lobuno Me passa as garras nesse ruano negro adão Que te garanto é da parta a briga de faca Defrei o empunho, fala a mão